Bom dia, eu sou André Martins e nós estamos aqui hoje para um final de justiça do Rio de Carnaval, nesse período em que, segundo estimativas do Ministério do Turismo, 6 milhões e 800 mil brasileiros devem circular pelo país, muitos deles atrás de desfiles, blocos de rua e tríos elétricos, movimentando os principais destinos nacionais. Às vezes, dessa que é a maior peste popular do país, a nossa entendida aqui hoje, está matando um trabalho que, independentemente do Carnaval, deve ser realizado sempre, estarmos vigilantes para preservar os direitos das crianças e adolescentes e, dessa forma, contribuir para garantir a sociedade a cada vez mais justa, com o objetivo de conscientizar quanto à importância de prejuízo e denunciar por todos os casos de violência sexual, maus-trássicos e negligência. A Secretaria dos Direitos Humanos, a Secretaria da República, está lançando mais uma edição da campanha de protesto, não desviu olhar, conta com a parceria de critérios que muito muito importante da saúde. E, exatamente para explicar quais as ações dessa campanha, nós recebemos hoje a ministra Iberi Salvat, titular da SDH. Bom dia, ministra. Muito obrigado pela presença. Muito bom dia. Um grande prazer poder estar participando, juntamente com o nosso querido ministro do Turismo, Vinícius, para intensificar esta campanha que, já há muitos anos, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, juntamente com outros ministérios, realiza. E, durante o período do Carnaval, nós intensificamos a campanha exatamente pelos números, a quantidade, milhões de brasileiros, de turistas internacionais que nos visitam e que acabam, digamos assim, tendo ambientes propícios a que as nossas crianças e os nossos adolescentes possam vir a ser vítimas de negligência, maus-tratos, violência sexual ou violência de qualquer tipo. Por isso, fique atento, não desvie o olhar, denuncia e nos ajude a proteger as crianças e os adolescentes do nosso querido país. Nós também contamos com a participação hoje do ministro do Turismo, Vinícius Lages, como a ministra anunciou. Bom dia, ministro. Também seja bem-vindo a esse bate-papo. Bom dia, André. Bom dia, participantes desse hangout. Bom dia, querida ministra Edeli Salvat. É um prazer estar aqui mais uma vez e se engajando na continuidade dessa campanha, como o ministro Edeli, tem uma importância muito grande. Esse momento em que o Brasil celebra o Carnaval, em que milhões de brasileiros circulam pelas cidades, onde ocorrem aglomerações, é um momento muito importante para nós reforçarmos a atenção para um tema, infelizmente, ainda presente na nossa sociedade. Portanto, o que nós vamos tratar aqui tem uma importância muito grande para um país que vem expandindo os direitos, uma sociedade que vem conquistando os direitos, a defesa da cidadania avança e esse é um tema que ainda existe, portanto, a campanha tem uma importância muito grande e o tempo em que nós estamos aqui relembrando sobre os desafios que nós temos que enfrentar juntos e para o turismo, fundamentalmente, como nós vamos falar, é muito importante. Por quê? Porque é nesse momento que as pessoas vão visitar as cidades, vão estar juntos celebrando e nós temos aí trabalhado com a campanha de sensibilização, com palestras, formando multiplicadores, para o engajamento do trade turístico, os empresários de hotéis, bares e restaurantes, profissionais do turismo, que atuam taxistas, garções e também o turista e o cidadão, para que ele, com esse olhar atento, como colocou a ministra Edelice Salvat, ele possa nos ajudar a denunciar esse crime que ainda persiste no país. Ok, ministro. Bem, antes da gente entrar em detalhes sobre essa campanha, aprofundar esse nosso bate-papo, eu queria informar aos internautas que vocês também são muito bem-vindos nessa nossa conversa. Para participar, basta enviar perguntas ou comentários pelas redes sociais usando a hashtag proteja e diz que sim, ou deixando mensagens nos perfis do Ministério do Turismo no Twitter, no Facebook, no Google+, ou no YouTube, ou ainda na página do Facebook com o nome Direitos Humanos Brasil, ou ainda no Twitter, arroba T Humanos Brasil, tudo junto. Ou para aqueles que estão online na webcam, é só manifestar com a intenção, é só dar um oi que a gente atende aqui. Bem, ministra, a senhora falou da participação da população nesse trabalho, qual a expectativa do governo federal quanto a essas ações e como exatamente as pessoas podem participar desse trabalho? Bom, em primeiro lugar, é muito importante explicar como funciona o nosso principal instrumento, que é o DISC-100. O DISC-100, nós temos esse sistema funcionando 24 horas por dia, ininterrupto, todos os dias da semana. Agora, inclusive, no período do Carnaval, nós intensificamos o número de pessoas para fazer este atendimento. A pessoa não precisa se identificar se ela não desejar e o atendente identifica qual é o tipo de violação e encaminha a autoridade adequada, que esteja mais próxima à ocorrência da violação e da situação de emergência que precisa socorrer, não só crianças e adolescentes, o DISC-100 atende toda e qualquer situação, mas principalmente criança e adolescente, que é, inclusive, o nosso foco na campanha agora do Proteja. E o DISC-100, ele permite que rapidamente se acione o Conselho Tutelar, a autoridade judicial, a autoridade policial, para que a violação, a violência possa ser contida. Então, é muito importante as pessoas saberem, é gratuito, não precisa se identificar e pode ligar a qualquer hora do dia e da noite que a pessoa terá o atendimento e o encaminhamento da denúncia. E, além do DISC-100, nós temos ainda um outro mecanismo de poder orientar as pessoas que queiram nos ajudar nesta campanha de proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes, que é o aplicativo Proteja Brasil. Então, a pessoa que desejar, instala o aplicativo no seu telefone, no seu smartphone e, ao acionar o aplicativo, por georreferenciamento da localização do aparelho, a pessoa vai ter o acesso do que há nas proximidades para ela poder encaminhar a denúncia, ou por telefone ou o próprio trajeto. Então, vai ter ali no próprio aparelho, a partir do aplicativo, a localização da delegacia de polícia mais próxima, do Conselho Tutelar mais próximo ou da autoridade adequada para encaminhar a denúncia. Então, ou o DISC-100 ou o aplicativo Proteja Brasil é a forma que nós queremos, nesta campanha, pedir, mais uma vez, a cooperação, a colaboração de todos os brasileiros e brasileiras nesta tarefa que, como a presidenta disse na sua posse, pátria educadora protege as suas crianças e seus adolescentes. Então, Proteja Brasil é esse nosso movimento, é essa nossa campanha para não permitir violação dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Ok, ministro. O senhor da mobilização do treino turístico para essa temática, a gente sabe que no ano passado o Ministério do Turismo realizou palestras pelo país e várias cidades do país para orientar trabalhadores de bares, restaurantes, hotéis e outros tantos funcionários desse setor turístico sobre como identificar e denunciar casos de violência. O senhor entende que o carnaval agora é uma oportunidade para colocar em prática esse trabalho? Sem a menor dúvida. Eu acho que esses estabelecimentos aos quais você se refere, André, eles são, infelizmente, foco de muitas dessas práticas, os hotéis, os bares, os restaurantes, enfim. Esses estabelecimentos, eles têm sido envolvidos no processo de sensibilização dessa campanha porque muitos, inclusive dos profissionais, garções, taxistas, por incrível que pareça, de alguma forma eles são parte dessa cadeia envolvida nesse tipo de crime. Então nós trabalhamos muito proximamente do trade turístico para sensibilizar os profissionais, garções, taxistas e outros que podem, inclusive, nos ajudar denunciando os profissionais que atuam no agenciamento de jovens e de crianças, sobretudo no campo da exploração sexual. Os estabelecimentos, como hotéis, bares e restaurantes, quando veem crianças ou jovens acompanhados, também saber que para a hospedagem de crianças em hotéis, em qualquer meio de hospedagem, é exigido documento de acompanhante, de que certifique que aquela é uma relação familiar ou que ela está protegida de alguma forma. E, portanto, esse tipo de ação é muito importante. Nós fazemos palestras de sensibilização, produzimos um manual, fazemos um trabalho de formação de multiplicadores, para que eles possam disseminar essa informação. Esse, portanto, é um dos eixos que nós trabalhamos, e nesse momento em que a gente tem no Brasil, como foi colocado, o momento do carnaval, de grande movimentação de pessoas, inclusive, em algumas circunstâncias, com envolvimento de álcool e excessos. Então, é fundamental que nós tenhamos ainda mais atenção, por isso que a campanha vem no bom momento. Perfeito, ministro. Ministro Ideli, o Disque 100, nos últimos anos, ele recebeu 90 mil denúncias de violações de direitos humanos contra crianças e adolescentes. Como exatamente vai funcionar esse serviço no carnaval? Haverá algum tipo de reforço no atendimento? E quais são as violações mais recorrentes, mais frequentes, registradas por esse canal de comunicação? Bom, André, as denúncias, elas são de várias ordens. Infelizmente, a maior parte das denúncias acontece de violação de direitos das crianças no próprio ambiente familiar. E, normalmente, ocorrem por pessoa muito próxima à criança. E por isso que a, digamos assim, esta rede de proteção, ou seja, de todos, né, estarem observando, prestando atenção, ouvindo, percebendo os sinais, é tão importante. Então, vai desde violência física, violência sexual, abandono, pressão psicológica, trabalho infantil. Então, todas essas denúncias que, como você mesmo colocou, né, ultrapassam a casa dos 90 mil por ano, se aproximam em algumas situações a 100 mil por ano que nós recebemos, é muito importante identificar porque, também, pelo volume e localização das denúncias, você identifica locais ou situações onde elas ocorrem com maior frequência. Nós vamos estar, agora... E a BR Distributora, acompanhando em todas as estradas brasileiras, a orientação e a parceria com os caminhoneiros, para também fazer a proteção das nossas crianças, entende que, muitas vezes, ficam vulneráveis, né, nestas situações de beira de estrada, em outras situações. Por isso que esta parceria que o ministro do Turismo, né, o nosso grito Vinícius, já colocou, é de fundamental importância. Preparar as pessoas que estão nos locais onde ocorrem com mais frequência, fora do lar, as violações, né, dos direitos das crianças, que é a situação de hotel, de bar, de restaurante, situações de aglomeração, como acontece agora no Carnaval, é tão importante a gente fazer a parceria para poder, numa pátria educadora, ter uma pátria também protetora, né, uma pátria que cuide das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Ok, ministra. Eu tenho um questionamento aqui, que eu acho que os dois ministros podem se posicionar em relação às ações. É um questionamento do internauta Mateus, perdão, Mateus Becker. Ele enviou uma mensagem via Google Plus e ele questiona, ministros, terá algum material de divulgação da campanha no Carnaval? Posso falar? Pode, por favor. Nós temos o material, né, de campanha, que é desde audiovisual, material impresso, cartazes, e este trabalho de parceria com agentes que são relevantes neste momento, né, no caso do Carnaval, a parceria com os taxistas, com as companhias de aviação, nós estamos com a campanha nos aeroportos, nos aviões, a parceria com motorista de táxi, né, empresas cooperativas, para a gente colocar o material, né, visual da campanha. E estamos fazendo também, com o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, todo mundo vai ter, a hora que for acessar, né, pegar o dinheirinho, fazer o saque, fazer o depósito, vai ver a campanha, né, nos nossos terminais bancários, dos bancos públicos. Então, nós estamos utilizando, de todas as formas possíveis e imagináveis, a divulgação, para que todo mundo saiba, viu ou viu algo anormal, diz que sem, para que a gente possa tomar as providências, encaminhar a autoridade responsável, mais próxima, para tomar as providências. Ok, ministro. Ainda nesse assunto, ministro Ideli, eu tenho outro questionamento aqui do internauta Carlos Ben. Me perdoe, Carlos, o seu pronunciamento foi me errado. Ele questiona quais são as ações para interiorizar a campanha, essa campanha proteja, não desliga o olhar, além dos grandes centros, ministro. A campanha, ele diz que sempre atende o Brasil inteiro. E atende, como eu já disse, 24 horas por dia, todos os dias do ano, não para nem no Natal. Então, o Brasil inteiro, em todos os municípios brasileiros, as pessoas que perceberem, até como eu já disse, a gente faz um esforço concentrado, né, nesses momentos de grandes eventos, como fizemos na Copa, tivemos toda uma agenda, né, de convergência para esta rede de proteção, mas este é um serviço que nós prestamos permanentemente, de acolhimento, né, das denúncias para poder enfrentar a violência e os maus tratos, negligência contra crianças e adolescentes. Então, de qualquer lugar, até porque nós temos conselhos tutelares funcionando, ativos, em praticamente quase que a totalidade dos municípios brasileiros, então, nós temos a rede para poder, né, acionar o conselho tutelar mais próximo daquela situação, envolvendo criança e adolescente. Então, de qualquer cantinho do país, percebeu alguma situação que não é adequada, que não é legal, que não é correta, com criança e adolescente, diz que sim. Eu queria só acrescentar que o material, isso é assim, que também está disponível tanto no site da Secretaria, quanto no do Ministério, de maneira que podem ser feitos downloads para se informar sobre a campanha, sobre as ações que a Secretaria desenvolve no Ministério. Nós estamos dando sequência também a essa série de palestras, de sensibilização, que fizemos em vitro duas capitais e estamos interiorizando nos chamados 65 destinos indutores, aqueles que recebem o maior fluxo turístico no país. De modo que nós estamos interiorizando, Carlos, dessa forma e atuando com os nossos secretários estaduais, ontem eu estive com secretários municipais, um conjunto deles, desses 65, e antes de ontem com todos os secretários estaduais de turismo. Dessa forma a gente espera atingir cada vez mais as cidades mais distantes dos centros urbanos. Perfeito, ministro. Ministra, antes de a gente passar para os nossos próximos pontos, eu tenho aqui um outro questionamento, é da Viviane Nascimento, via Google+. Ela pergunta, ministra, algumas violações de direitos são facilmente perceptíveis ao cidadão comum, outras nem tanto. Como saber, é o que ela pergunta, que tipo de comportamento, ministra, deve ser denunciado? Bom, em primeiro lugar, tem uma regra no caso da denúncia, que vai ao inverso do que a gente tem nas nossas estradas. Nas nossas estradas é, na dúvida, não ultrapasse. Na questão de violação de direitos humanos, na dúvida, diz que sim. Porque vai receber, inclusive, a orientação e o esclarecimento sobre a situação, e se configurar mesmo como uma violação, será encaminhada às autoridades competentes mais próximas. E eu gostaria ainda de realçar que, durante o carnaval, nós focamos a campanha do proteja, não desvie o olhar, fique atento, denuncie, proteja, em relação à criança e adolescente. Mas, se perceber, se as pessoas notarem violência, violação de direitos, qualquer tipo de situação que não é correta e adequada, envolvendo idoso, envolvendo pessoa com deficiência, envolvendo população em situação de rua, LGBT, ou seja, qualquer segmento da sociedade que possa, durante a aglomeração, as atividades, as festividades do carnaval, estejam sofrendo algum tipo de violência, a maus-tratos, preconceito, ou situação que possa ser considerada como uma violação de direitos humanos, o DISC-100 acolhe as denúncias envolvendo toda e qualquer situação de violação de direitos humanos. No carnaval, obviamente, nós temos, em termos da campanha, este foco, mas o DISC-100, ele é amplo no sentido de envolver toda e qualquer situação de violação de direitos humanos no nosso país. Perfeito, ministra. Ministro, como o turismo, a gente sabe que esse setor vem apresentando nos últimos anos, resultados significativos para a economia nacional, de forma que a consequente geração de empregos nessa área, o senhor acha que esse fator, essa consequente geração de empregos, ela pode contribuir para garantir que os direitos das crianças e adolescentes sejam respeitados? O senhor entende que o ganho de renda das famílias como um todo, por meio do turismo, ajuda nesse processo? O fenômeno da violência, o fenômeno do abuso, é um fenômeno muito mais complexo do que simplesmente as desigualdades sociais. Tem traços históricos, culturais, que têm, portanto, raízes muito além do que o que se pode imaginar que está associado com a desigualdade social. Temos uma certa complacência, uma certa cultura do machismo, de propriedade do outro, e isso, eu venho de uma região e visito o Brasil inteiro, e ainda isso, infelizmente, está arraigado e precisa ser enfrentado. O Ministério do Turismo tem um Conselho Nacional do Turismo, no qual participam tanto o setor público, quanto, sobretudo, os entes privados, que representam os diferentes elos da cadeia produtiva do turismo. E nós funcionamos, dentro do Conselho, também com câmaras técnicas. Esse é um tema que é tratado também dentro de uma Câmara Técnica do Turismo Sustentável Infância, que é a Câmara Técnica que é liderada pelo empresário Paulo Somuz, que preside, inclusive, a Brasel, a Associação de Bares e Restaurantes do Brasil, que envolve aí um milhão de estabelecimentos, mais de seis milhões de empregados. Você pode imaginar a potência que não é trabalhar engajado com o setor privado, tanto na capacidade de multiplicar, quanto na possibilidade, aí, nessas duas vertentes. A ministra Dely falou tanto da pátria protetora, um Brasil que tem uma ação pública de governo articulada, que enfrenta essa violência de forma sistêmica, buscando resolver os seus problemas nas raízes, se sensibilizando, tendo postura punitiva, encaminhamentos devidos ao devido processo legal, nos casos cabíveis, mas também, dentro dessa perspectiva da pátria educadora, nós temos aí uma oportunidade, o turismo oferece, é uma delas, a oportunidade de inserção produtiva. Nós vimos trabalhando com o Sistema S, trabalhamos com o Senac, trabalhamos com o Sebrae também, e agora, com o SESI, através de um programa que vira vida, que possibilita, através de processos formativos, o atendimento dessas vítimas, ou a inclusão dessas vítimas, num processo de inserção produtiva, de forma que ela possa, através do trabalho, sobretudo, mas também, através de atividades empreendedoras. O Brasil expandiu a possibilidade de pequenos empreendimentos serem formalizados, através de um microempreendedor individual. Então, um trabalho mais articulado, entre o Ministério do Turismo, e os entes do Sistema S, mas também, junto ao trade, é possível nós podermos, também, ajudar as vítimas, que, egressas desse programa de recuperação, de um trauma vivido, por uma violência desse tipo, e permitir, com que, através da renda, através da inserção produtiva pelo trabalho, ela possa, finalmente, se afastar desse processo que a vulnerabiliza, diante dessa violência. Então, acho que é uma ação integrada, tanto da proteção, da sensibilização, mas, sobretudo, da inserção produtiva. Perfeito, ministro. Ministra, até para a gente ter uma ideia de como essas iniciativas, como a campanha Proteja Não Desvia Olhar, são importantes, quais são os resultados que o governo federal já acumula com mobilizações desse tipo? A senhora entende que a gente já pode dizer que o país está mais consciente quanto a proteção das crianças e adolescentes? Olha, André, em primeiro lugar, eu acho que o Disque 100, ele já tem mais de 10 anos, ao longo de todo este período, foram crescentes as denúncias que nós recebemos, o que muitas vezes não significa automaticamente o crescimento da violência, mas sim o crescimento da participação. Ou seja, a população cada vez mais engajada, parceira, nesta rede de proteção que nós precisamos fazer para evitar a violação dos direitos humanos, ela atua. Uma coisa muito interessante, nos primeiros anos do Disque 100, o volume de trote era significativo, e isto foi gradualmente diminuindo, o que demonstra que as pessoas levam a sério, entende, respeitam o instrumento, e é muito importante que respeitem, porque enquanto você está atendendo um trote, você poderá estar deixando de atender uma situação onde uma criança, um adolescente, pode estar, inclusive, em risco de vida, em risco de morte. Então, é muito importante este sinal que a participação da sociedade se dá através do Disque 100. E para a gente poder montar, e o ministro Vinícius colocou de forma muito clara, é impossível de Brasília você fazer a rede funcionar. Então, a parceria com as secretarias estaduais, secretarias municipais, tanto do turismo, quanto de direitos humanos, assistência social, ela é de fundamental importância para a gente poder atuar. No caso da Secretaria de Direitos Humanos, nós priorizamos a relação com os conselhos tutelares. Inclusive, temos uma ação, estamos equipando praticamente quase metade dos conselhos tutelares, já receberam equipamentos gratuitos do governo federal, a presidenta Dilma tem esta noção, para permitir que os nossos conselhos tutelares tenham o veículo para poder rapidamente acessar o local onde a violação está acontecendo, computadores, equipamentos para agilizar o procedimento da ação, a própria ação dos conselhos tutelares. E uma das coisas que eu queria realçar é o envolvimento ao longo de todos estes anos que a gente faz a campanha do Proteja, do Disque 100, é o envolvimento dos nossos artistas. Na semana que vem, nós estamos acertando o horário, mas provavelmente nós vamos ter a Xuxa atendendo, fazendo lá uma visita e atendendo no Disque 100. Durante o Carnaval, Margarete Menezes, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, são artistas que permanentemente contribuem com este trabalho de divulgação e de montagem da rede, de sensibilizar, porque o Carnaval é ótimo. Eu sou carnavalesca, desfilei durante muitos anos em escola de samba, entende? Lá na minha querida Santa Catarina. Agora, o Carnaval tem que ser um momento da alegria. Ele não pode ser um momento para que qualquer brasileiro ou brasileiro, principalmente brasileirinho ou brasileirinha, sofra qualquer tipo de violação dos seus direitos. Ministro, o senhor falou agora há pouco, inclusive, a respeito das cidades onde a ação do Ministério do Turismo nessa área de proteção, nessa adolescência do turismo, vai chegar. De que forma o Ministério do Turismo, exatamente, pretende manter essa vigilância junto ao trade? E pensando na promoção do Brasil como um destino mundial de viajante, qual a importância de mostrar para o planeta que o Brasil trabalha para evitar casos de exploração infantil? Olha, esse tema é muito importante, porque se refere justamente a essa marca do país enquanto um destino seguro, um destino sustentável, um destino onde os direitos humanos são respeitados. Cada vez mais, e isso está no Código de Ética do Turismo, da Organização Mundial do Turismo, esse tema se apresenta de forma muito clara. Você vê no mundo inteiro, sobretudo nos principais mercados emissores, uma preocupação muito grande das operadoras em buscar rastrear essas ofertas turísticas, sobretudo nos contextos em que a questão da segurança, da violência, do respeito aos direitos humanos, prevalece. Então, portanto, para o Brasil, estrategicamente, é muito importante que nós saibamos também comunicar para o mundo o esforço que o Governo Federal faz, através da Secretaria de Direitos Humanos, para poder articular o esforço integrado com o Governo Federal, para mostrar que o Brasil toma providências e tem avançado na proteção do seu cidadão, sobretudo dos jovens e crianças. Nesse sentido, nós temos um trabalho, como eu mencionei, junto ao trade turístico, para que nós possamos, de maneira cooperada, fortalecer essa boa imagem do país, fortalecer esses mecanismos que coíbem, que previnem, que protegem os nossos cidadãos, para não termos, tanto no campo de uma violência mais generalizada, mas especificamente nesse aspecto, uma contaminação da imagem de um Brasil que vem avançando, vem mostrando para o mundo que é capaz de incluir milhões de seres cidadãos, de forma produtiva, expandindo direitos, expandindo acesso à educação, expandindo acesso à moradia, enfim, um Brasil que avança, nesses últimos dez anos, dos governos do presidente Lula, do presidente Lula, de uma avança na conquista de direitos, na expansão de direitos para o seu cidadão, é importante que nós saibamos como ele cai para o mundo, e nós já temos visto reflexo disso, no fortalecimento da nossa imagem turística também. Então, o trade turístico, os empresários turísticos têm consciência de que um esforço como esse, que é empreendido pelo governo federal e articulado com o setor privado, com o sistema de políticas públicas estadual e municipal, é fundamental para que a gente consiga consolidar essa marca de um país mais justo, de um país que enfrenta esses desafios de forma articulada, como fez nos grandes eventos também, com relação à integração do esforço coercitivo para o combate à violência, que também era uma preocupação na medida em que nós estávamos realizando o mega evento, e vamos estar realizando o mega evento muito proximamente com as Olimpíadas. Então, isso tudo faz parte do esforço, dos atributos de uma marca, de um país, e nós temos clareza aí no setor também, o trade turístico, de que isso é fundamental para que a gente consiga virar uma palha do nosso país. Perfeito, ministro. Ministro Delia, a gente tem um questionamento aqui da internauta Débora de Sales, ela manda a mensagem dela por meio do Google+, e ela questiona, ministro, eu gostaria de saber, perdão, ela questiona, o número de denúncias sobre a exploração sexual infantil e outros casos de violência contra crianças, corresponde ao número exato de casos? Não, Débora, é impossível nós fazermos esta relação, porque no Disque 100 nós recebemos as denúncias que, na participação e na boa vontade, na responsabilidade dos brasileiros e brasileiras de ir percebendo a violação, nos alertarem para que a gente possa tomar as providências. Como eu já disse, inclusive, nem mesmo o crescimento das denúncias pode significar o crescimento da violação, porque pode estar acontecendo um crescimento da responsabilidade da sociedade, que antes considerava normal, considerava que não tinha nada a ser feito, entende que, um pouco aquela história de que, na nossa cultura, né, vamos pensar um pouco como mulher aqui, lembra aquela história de que, em vida de marido de mulher, não se mete a mulher? Era a cultura dominante. Hoje nós já conseguimos reverter de forma considerável que a gente mete a mulher e não se mete a cadeia, porque a lei Maria da Penha, agora tem muito mais rígidas para a violência com a mulher. Então, as denúncias, elas dão um panorama, elas dão indicadores, mas elas não podem ser lidas como o número real de situações envolvendo violência, ou negligência, ou abuso sexual contra as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, nós precisamos ter outros indicadores. Outros indicadores. Que aí se sobem, que aí se sobem, ou um boletim de saúde, né, a rede de saúde identifica quando há algum tipo de violência, ou os boletins das nossas portas de segurança dos estados, que têm uma debilidade, porque nem todos os estados também mantêm atualizados ou as informações do cadastro nacional das ocorrências policiais em todo o Brasil. Então, a gente faz, para poder ter um diagnóstico mais adequado, a gente soma, né, a gente vai fazendo a junção dos vários números e dados que a gente obtém. E o sistema de saúde, sistema de segurança, para poder ter uma realidade. A Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, é parceira nossa em várias, a Polícia Federal é parceiríssima nossa nas operações, principalmente contra a pedofilia. Nós, na conta, nós baixamos, eu e o ministro da Justiça, muito importante para impedir, sob qualquer hipótese, que o dobro, que está na lista da Internacional, da Interpol, que esteja sendo, já seja condenado, ou esteja sendo investigado, possa entrar no nosso país, já é barrado, né, na entrada, pelo sistema, né, de barreiras, nas nossas entradas, nas nossas alfândegas, pela Polícia Federal. Então, a gente vai fazendo as parcerias. E estes dados que a gente vai juntando, eles nos dão os pontos, os locais, aonde é mais comum acontecer. Por exemplo, com a Polícia Rodoviária Federal, nós temos um mapeamento dos pontos em todas as estradas brasileiras, aonde há incidência de episódios envolvendo violência e abuso sexual de criança e adolescente, é dado. Por isso que a gente foca a ação. E, volto a dizer, esta parceria que a gente faz, Polícia Rodoviária Federal, e Petrobras no projeto Siga Bem, é muito importante, porque aí os caminhoneiros são parceiros fantásticos, né, para nos ajudar, né, a monitorar e a impedir a violência contra as crianças nas nossas estradas. Ok, ministra. Ainda nesse assunto, ministro Delia, a senhora falou na questão dos estrangeiros, eu tenho aqui um questionamento da internauta Luciana Vicária, ela manda uma mensagem via Google Plus, e ela questiona, ministra, como que essa campanha chega até aos estrangeiros, principalmente aqueles que têm interesse em visitar os nossos atrativos? Bom, em primeiro lugar, chega aos estrangeiros nesta portaria que impede a entrada de pedófilo, já começa por aí, né, não venha, porque aqui no Brasil não entrará, será barrado já na alfândega, não vai entrar no território brasileiro. A outra forma é esta parceria com o Ministério do Turismo, porque o turista, ele vai para hotel, ele vai para restaurante e ele vai utilizar os meios, né, de transporte avião, principalmente, né, o turista se movimenta predominantemente por locomoção aérea e táxi. Por isso que toda esta nossa parceria com o Ministério do Turismo é fundamental para que a gente possa orientar de que aqui não pode, aqui não é permitido, aqui é combatido e se realizar algum ato de violência contra as nossas crianças e os nossos adolescentes, as providências serão tomadas, entende, a partir da denúncia que a própria população faz através do Disque 100 e do Proteja Brasil. Então, acho que é importante lembrar também, não é, Vinícius, que o material que está produzido, os folders desse material informativo, ele também está em inglês e espanhol, disponível nos centros de atendimento ao turista, nos aeroportos, de maneira que a gente pode também atingir diretamente a esse público internacional que nos visita em busca de informação, é sempre entregue esse material para que ele possa também se engajar na campanha e saber que no Brasil nós estamos atentos a esses desvios de comportamento. Perfeito, ministro. Ah, e André? Pois não, ministro. E se precisar, se eles não entenderam, a gente desenha. E não pode. Não vai ser por falta de compreensão. Ministro, eu pergunto também para a senhora, o que a gente pode esperar de novidade nesse trabalho preventivo para o futuro, para além do Carraval? A gente sabe que esse é um trabalho, como eu falei no início da nossa transmissão, um trabalho que deve ser realizado sempre. Como que a SDAH pretende continuar abordando essa temática no país? Bom, André, como eu já disse, a campanha é permanente. Tem determinados momentos que nós intensificamos a campanha. Inclusive, intensificamos com as parcerias. Como nós estamos aqui, deixando bastante claro de que esta campanha proteja, não desvie o olhar, denuncie, ela tem muita mais eficácia por conta desse trabalho parceiro que o Ministério do Turismo faz com os agentes do trade turístico que são fundamentais, entende? Para a gente poder divulgar, poder alertar, poder ter mais pessoas engajadas em todo o território brasileiro para coibir, denunciar e nós tomarmos as providências para que as violações não ocorram. Mas ela acontece durante todo o ano e acontece em outros momentos, em outros eventos de grande concentração. eu dizia muito na preparação da Copa e de todo o nosso trabalho de integração dos inúmeros órgãos, ministérios do governo federal com os estados e com os municípios durante a Copa. As pessoas se admiram, entende, como um evento como o da Copa que traz milhares de turistas. Só que, e aí o ministro Vinícius pode até complementar, o Brasil realiza grandes eventos durante todo o ano. O Réveillon em Copacabana é um evento de repercussão internacional, mais de dois milhões de pessoas, de turistas na orla da nossa querida e lindíssima Rio de Janeiro. Se você pegar, por exemplo, o Festival de Parintins, do BOE, é outro grande evento. Se você pegar todos os eventos de carnaval, Bahia, Recife, Maranhão, são todos de envolvimento de milhões de pessoas. As festas juninas no Nordeste brasileiro também arrastam multidões. Então, se há uma coisa que o Brasil tem know-how, é realização de grandes eventos. portanto, nós temos que ter para estes momentos, onde, digamos, as oportunidades para a ocorrência da violação pode se dar de forma mais intensiva, mais intensa, mas é o processo educador, é o processo de deixar a população informada, orientada, como proceder em qualquer situação. E no caso de criança e adolescente, volto a reforçar. As violações se dão em número maior, com mais frequência, infelizmente, é no ambiente do lar. E por isso que, seja dentro de casa ou fora de casa, todos têm que estar atentos para não desviar o olhar, proteger, denunciar as violações. Ok, ministro. Ministro, antes do seu comentário sobre esse mesmo assunto, a gente tem uma mensagem aqui do ouvinte, perdão, do internauta Marcos Magalhães, ele mandou uma mensagem via Google+, e ele questiona, eu trabalho em um veículo de comunicação online ligado ao turismo e gostaria de saber como aderir a essa iniciativa através da veiculação de mídia, banner ou conteúdo. Então, Marcos, através do nosso portal, do turismo.gov.br, você vai encontrar o banner dessa ação do programa, o banner da campanha, você pode também incluir a logo do seu veículo, baixar material, como também no site da Secretaria de Direitos Humanos, você vai encontrar também um banner sobre a campanha de Carnaval 2015. Você pode baixar o material, replicar e nos ajudar nessa disseminação da campanha e se engajar conosco ao longo do ano, como colocou a ministra Delis Salvat, essa é uma campanha permanente, a gente só ativa ela em determinados momentos do ano. Nós estamos concluindo o novo calendário turístico brasileiro, em que nós estamos mapeando todas essas festividades, festivais, exposições, grandes momentos das expulsões na cultura do Brasil, mas também dos eventos de negócios, etc. foram mencionados diversos dele, Parintins, Cílio de Nazaré, Jogos de Futebol, enfim, o Brasil tem eventos, esse ano vamos ter Jogos Mundiais Indígenas e Fórmula 1, enfim, são momentos muito de maior intensidade de fluxo turístico, foi mencionado o Réveillon também, agora o Carnaval, e nós queremos estar em permanência tendo esse engajamento e agradeço muito o seu interesse e poder colaborar conosco através da disseminação desse material. Obrigado, Ministro. Pois não, pois não, ministro. Deixa eu incluir a Oktoberfest, senão os catarinenses vão dizer que eu esqueci, como grande evento de arrastar multidões, né? O prefeito o Napoleão certamente não esqueceria. Nem os plumenauenses. Perfeito, gente, ministro, eu tenho aqui outro comentário da internauta de violência de nascimento, ela questiona, eu faço um comentário aqui, com a aprovação da lei Menino Bernardo, a violência doméstica contra crianças ganhou mais visibilidade. A pergunta dela me dizia o seguinte, os casos desse tipo de violência também aumentam nas férias? Eu não sei se eles dizem se aumentam nas férias. Pela lógica de que os casos mais frequentes de violação são no ambiente familiar, se a criança fica mais tempo por não estar indo à escola no ambiente familiar e dentro desse ambiente familiar a violência é um método de relação, é aplicado, eu acredito que provavelmente deve crescer. Mas eu não tenho nenhum instrumento, Viviane, para poder falar nisso com dados, com indicadores. Agora, muito importante você ter lembrado da aprovação que levou tanto tempo, teve muita resistência, infelizmente, no Congresso, inclusive, até por uma visão do meu ponto de vista equivocada. É claro que pai e mãe tem, entende, tem que ser respeitado, a família, entende, dentro das suas condições. Agora, violência não pode acontecer em hipótese alguma. Não pode acontecer, não tem aquela história, entende, de que o tapinha não dói, de que, mas foi por amor, não tem essa de foi por amor. O amor e a relação familiar não admite violência. E a violência, inclusive, está comprovadamente, ela não educa, ela educa para a violência. Entende, uma pessoa que, sistematicamente, desde a infância, sofre violência, a tendência é ela se transformar também em uma pessoa violenta. Então, a Lei Menino Bernardo, que nós vamos agora dar a concretude com todas as políticas de capacitação, de formação, de articulação entre os entes da União, do Estado, dos Estados e dos Municípios, para que a gente possa efetivamente, inclusive através das campanhas, divulgando, porque, como o próprio ministro Vinícius já colocou, a violência, ela não tem raiz exclusivamente econômica. Não é porque as pessoas melhoraram a sua condição de vida, entende, tem mais renda, que é uma verdade no nosso país, o Brasil é um dos países no mundo que fez uma das maiores modificações no seu perfil de renda, com aumento da classe média, praticamente, a eliminação da miséria absoluta, finalmente saímos do mapa da fome, mas a violência tem outras raízes, tem raízes inclusive culturais, eu, inclusive, aqui citei, a história do briga de marido e mulher não se mete a colher, essa história de que, não, se não apanha, não aprende. Que história é essa de que se não apanha, não aprende? A gente aprende, principalmente, pelo exemplo, a gente aprende, principalmente, entende, tendo a informação e a orientação adequada. Então, a lei Menino-Bernagher é muito importante porque ela serviu, inclusive, para um debate profundo de que a família tenha responsabilidade, sim, pela educação. E o Estado não quer intervir, entende, na atuação da família. Agora, se qualquer pessoa viola os direitos fundamentais, é violento, pratica qualquer ato, entende que viola direitos de criança e de adolescente, não é porque é pai ou é mãe ou é tio ou é avô que não deva ser acompanhado, monitorado e punido se é reincidente, no caso, da violência. Ok, ministro, eu tenho um comentário aqui. Primeiro, começa com um comentário. O nome da internauta é a Priscila Araújo. Ela, primeiramente, parabeniza a todos os envolvidos na campanha de combate à exploração sexual infantil e ela questiona, ministra, gostaria de saber qual o estado brasileiro com o maior número de casos registrados? É São Paulo. Agora, é o estado mais populoso da federação, então, tem que fazer essa, digamos, esse contrabalanço. Então, as nossas maiores notificações são São Paulo, depois é Rio de Janeiro, Bahia e Minas. todos eles estados populosos, de muita população. Então, volto a dizer, quando o Disque 100 recebe a denúncia, a gente faz um mapeamento, confronta com outros dados, como eu já disse, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, das Polícias Estaduais, do Sistema Único de Saúde. Então, a gente vai identificando os locais onde tem maior vulnerabilidade para a gente poder atuar, no sentido de combater, de evitar e de proteger, ampliar a rede de proteção das nossas crianças e adolescentes. Perfeito, ministra. Bem, nós vamos aí caminhando para o final desse engaute. Antes dos encerramentos, eu gostaria só de lembrar aos internautas que perguntas ou comentários que, porventura, não tiverem sido respondidos nessa transmissão online, vão ser esclarecidos por meio das redes sociais dos órgãos envolvidos aqui nessa transmissão. Bem, antes da gente encerrar esse nosso bate-papo, eu só queria deixar o espaço aberto aqui para ouvir as considerações finais dos ministros a respeito dessa importante ação de proteção das nossas crianças e adolescentes. Posso começar? Por favor, ministra. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar nesse diálogo, nesse bate-papo, agradecer a parceria do ministro Vinícius, do Ministério do Turismo, para a gente poder fortalecer essa nossa campanha, que é permanente, agradecer a toda, toda a população brasileira que se engaja e que venha a se engajar nesta rede de proteção. Então, lembrando o slogan da nossa campanha, fique atento, não desvie o olhar, denuncie e proteja. Os dois instrumentos muito importantes, o Disque 100, gratuito, tempo integral, não tem intervalo, não tem descanso, não tem folga, e o aplicativo Proteja Brasil. Inclusive, o aplicativo Proteja Brasil, ele não só nos ajuda na rede, mas eu também quero aqui alertar, ele é um instrumento de proteção da pessoa também, porque como ele dá para o georreferenciamento qual a autoridade mais próxima, a delegacia, o conselho tutelar, num caso de violência que a própria pessoa esteja sofrendo, ela pode acionar também a autoridade mais próxima a ela. Então, nos ajuda a proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes, mas o aplicativo Proteja Brasil também é um instrumento da própria proteção pessoal de todos os brasileiros e brasileiras. Então, parabéns, muito sucesso, o hino deste carnaval vai ser tomar aqui chuva três dias sem parar, porque nós estamos precisando de muita água aí, está faltando em muito lugar no nosso país, infelizmente, mas é muita alegria, muita paz e muita participação para proteger as nossas crianças e nossos adolescentes. Obrigado, ministro. Por favor, ministro. Bom, também da minha parte, gostaria de agradecer pela oportunidade, sobretudo, dessa interação aqui com a minha querida colega, ministra Ideli Salvat, que, além de uma gestora pública reconhecida e de grande sensibilidade política, como todos veem, é engajada e se apaixona por esses movimentos, essas campanhas, essas importantes causas que o Brasil tem ainda na conquista de direitos, na expansão de direitos dos seus cidadãos. Com a Secretaria de Direitos Humanos estamos juntos nessa ação, mas também na ação de ampliação da acessibilidade, portanto, é uma parceria bem sucedida e eu agradeço muito a ministra Ideli por essa possibilidade de integração dos nossos esforços. O Ministério, portanto, do Turismo ser um veículo junto com o trade turístico, secretários estaduais, secretários municipais, os trabalhadores do turismo, mas também o turista e o cidadão engajados nessa campanha, é muito importante, eu me sinto, portanto, muito feliz de poder estar sendo um instrumento da ampliação da consciência sobre um tema tão relevante para o nosso país. Portanto, eu agradeço e peço a todos que disseminem essa informação, busquem mais informação, nos ajudem a disseminar, portanto, essa mensagem, protejam, não desviem o olhar nesse momento de grande celebração que o país vai viver, chovendo ou não chovendo, mas, sobretudo, chovendo onde precisa chover para que todos possamos celebrar com muita alegria. Obrigado a todos, uma boa cesta. Ok, ministro, obrigado. Bom, só complementando a informação. para o Edelip, pois não, ministro? Agradecer aos nossos intérpretes de Libras. Beleza? Olha a acessibilidade, todo mundo podendo se comunicar e saber da campanha, que não tem desculpa, entende? A gente fala em todas as línguas e se precisar, desenho. Muito obrigado pelos estérpretes. E, ministro, complementar as informações a respeito do aplicativo da campanha Proteja Brasil. Eu só lembro que essa ferramenta, ela que foi desenvolvida pelo Unicef e pelo governo brasileiro, ela tem download gratuito, tanto pela loja da Apple Store como pela Google Play. E mais uma informação importante, quem quiser conferir o vídeo da campanha Proteja Brasil, além de acompanhar as ações do governo federal nessa área, basta acessar o site da SBH, o sdh.gov.br e o Ministério do Turismo, também no site do Ministério do Turismo, o turismo.gov.br, o internauta, ele pode acessar o Manual do Multiplicador, que é uma publicação que orienta exatamente como os trabalhadores desse setor turístico podem identificar e denunciar casos de exploração, além de acompanhar também outras ações da pasta do turismo nessa área. Bem, novamente eu acompanho aqui e eu agradeço a participação dos ministros Vinícius Lages e Deli Salvat e de todos os internautas que participaram desse bate-papo e enviaram perguntas importantes. Lembrem-se sempre, não desviem o olhar. Vamos curtir o carnaval com alegria, protegendo as nossas crianças e adolescentes. E, se possível, aproveite esse período para viajar pelo Brasil, para conhecer os nossos inúmeros atrativos e, quem sabe, muitas vezes, revisitar muitos lugares que vocês já visitaram. Um forte abraço a todos, até a próxima, tchau. e aí e aí e aí e aí